E hoje, no quadro Look Mais Estilo, a gente vai conversar sobre o que é ser uma pessoa elegante. Será que ser elegante é a sua roupa? Será que tem a ver com o tipo de corpo? Eu tô achando que é mais do que isso, hein? Só colocar uma roupinha? Acho que a elegância, ela vai além da vestimenta. Então é por isso que a gente trouxe hoje uma consultora de imagem. Ela vai falar sobre o comportamento e tudo mais que envolve as dicas de roupa. E a Letícia Martins, a nossa mais lelê, embaixadora do nosso Ver Mais, convidou essa consultora, então, pra gente ter essa baita conversa. Vamos lá? Estamos aqui com a nossa embaixadora, a Letícia. Estou conhecendo pela primeira vez ao vivo, acho que hoje, né? Oi, prazer, Letícia. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tô bem. Que bom, cestou. Cestou. E a Bárbara, que está belíssima, Bárbara. Obrigada. A gente já, né, nem se conhece, mas pode levantar pra mostrar essa aula? Porque eu já tô apaixonada, gente. A Bárbara é maravilhosa, Ana, ela é consultora de imagem e estilo. Uma grande amiga minha, faz um trabalho lindo na internet. E aí, agora ela tá trazendo isso, né, sobre a elegância, que vai além da vestimenta, né, amiga? Sim, exatamente. A gente vai falar sobre vestimenta, mas elegância é pra todo mundo. Dá pra todo mundo ser elegante. Acho que esse é o assunto mais importante, assim, pra gente abordar também. Então, primeiro, eu quero começar perguntando, o que é elegância? Quer começar, amiga? Não sei o que eu já respondo. Eu acho que, primeiro, é como você se posiciona, né, pra sua vida, né, ao todo, o jeito que você se comunica. A roupa reflete, sim, mas também a forma de você agir, se comportar, conversar com as pessoas também fala muito. É isso? Exatamente. A gente se comunica de maneira elegante. Por isso que eu disse que elegância é pra todos. Porque ser elegante vai muito além de só colocar uma alfaiataria, um blazer, uma roupa bonita. Seria diferente se a gente chegasse aqui e não te cumprimentasse, por exemplo, não olhasse pra você ou fingisse que ninguém tá aqui. Isso seria muito mais lembrado do que a minha roupa. Então, eu estar bem vestida não ia se sobressair ao meu comportamento, à minha educação com as pessoas. Então, ser elegante também é ter educação pra falar com as pessoas, olhar nos olhos, conversar. Eu acho que saber a hora de falar e saber a hora de ouvir, eu acho que é muito importante também. Sim, eu acho muito bacana também falar, né, que às vezes não é um blazer ou um corte alfaiataria que vai te deixar elegante, vai tornar a mulher elegante. Isso te posiciona, sim, ali através do look. O look acaba se comunicando, mas também é mais sobre isso, né? É a forma realmente que você trata as pessoas, a forma que você se desenvolve ali no seu meio profissional, né? Às vezes a gente passa por situações que tiram a gente do eixo, não é mesmo? Mas tem tudo isso pra complementar a roupa e te deixar elegante, né, amiga? Exatamente. Situações que acontecem no nosso cotidiano e que a gente precisa agir de certa forma pra ser lembrada depois. Então, a roupa, ela pode estar impecável. Mas se você não der bom dia, boa tarde, boa noite, não saber se posicionar da maneira correta, não usar bem as palavras, ou não saber se portar dentro de um ambiente que pede ali, às vezes, um cuidado a mais, todo esse comportamento vai se sobressair ao seu look. Então, é muito mais importante do que a roupa. É, vamos dizer assim, né, Ana, que a roupa é uma capa, né? A roupa é uma capa. A gente consegue transitar em estilos e ir mudando ali o direcionamento da roupa conforme o lugar que a gente vai, onde a gente é convidada, né? Porque, provavelmente, você aqui no programa se veste mais elegante, né? Ah, não dá nem pra comparar, né? Eu quero até falar sobre isso. Por exemplo, vocês falaram pra gente transitar, né? Eu, por exemplo, eu sou repórter, eu trabalho na rua, então eu adoraria, por exemplo, estar sempre vestida como vocês duas. Só que no calor de Londrina, não tem condição. É impossível, aqui no ar-condicionado, tudo bem, tá lindo. Agora, dá pra gente se manter elegante, agora falando especificamente sobre roupa, pra gente transitar em diferentes ambientes e ainda assim conseguir manter elegância? Tem, tem sim. O mais importante, eu acredito, que seja o acabamento e o tecido das peças. Porque muitas vezes a gente escolhe pelo preço e aí às vezes a gente peca nisso. Por quê? Não tem um bom acabamento ou não tem um estilo bonito, harmônico. Às vezes você quer usar muita estampa, muitas coisas que estão desconexas no seu look. E o elegante, ele é básico no final das contas. Ele é mais clean, ele é mais clássico. Então, muitas pessoas pecam achando que a elegância é você usar coisas muito extravagantes. Sim. Quando, na verdade, o menos é mais nesse sentido. Então, nessa questão do calor, pra ser elegante no calor, eu acredito que escolher melhor os tecidos, os tecidos que são mais frescos, vai facilitar muito você conseguir transmitir essa elegância, estando bem arrumada, sem passar calor. Ó, eu sei que a gente tem uma pergunta sobre isso no WhatsApp. Fer, consegue colocar pra gente aqui no nosso plasma? Gente, boa tarde, Aninha. Boa tarde. Quem que é? É a Fernanda. Que tema legal. Eu achava que a elegância era muito mais um estilo de roupa. Queria perguntar pra Bárbara se realmente eu consigo ser elegante sem usar peças clássicas ou de alfaiataria. É possível transmitir a elegância com jeans e tênis? Qual dica pra compor looks assim? Me acho uma pessoa educada, como vocês comentaram. Que bom. Muito bem. E aí, garotas? Já está muito à frente por ter essa questão da educação. Adorei. Amei. Mas, como eu falei, o elegante não é só alfaiataria. Então, por exemplo, uma calça com um bom corte, um jeans reto, um jeans com uma cor mais clássica, mais básica, já traz mais elegância do que aquele jeans rasgado, do que o jeans com vários detalhes. Uma camiseta branca lisa ou uma camiseta preta lisa também traz elegância. Até mesmo uma camisa, né? Exato. A camisa, ela entra ali em vários estilos. Dá pra gente fazer combinações diferentes. Dá pra colocar ela fechada, ela aberta. Exato. Às vezes, fazer aquela amarradinha aqui, ó, nas costas, né? Isso. Um suéter, né? Um cardigan. Isso. Fica super bonito e não necessariamente estar usando só alfaiataria. Então, dá pra gente brincar, né, amiga? Com jeans, igual a Bárbara disse. Às vezes, um vestido também te deixa elegante. Então, dá pra fazer umas ideias aí de combinação. É, até os complementos, né? Ela usa bastante acessórios hoje, por exemplo. O acessório ponto de cor, cinto diferente, um blazer diferente. Tudo isso traz uma identidade de moda diferente. Sim. E que o jeans e a camiseta, ele não precisa ser básico. Ele pode ter os seus complementos que vai deixar a pessoa mais elegante. Gostei. Eu tô com mais perguntas minhas, mas eu não vou fazer porque eu sei que tem mais gente perguntando em casa. Então, vamos ver mais uma pergunta. Boa tarde, Aninha. Boa tarde. Abençoado o fim de semana a todos do Ver Mais. Amém. Essa dica vale pra quem é plus size? Vale, né? Com certeza, né, amiga? Vale pra todo mundo. Eu acho que essas dicas, gente, vocês conseguem pegar e adaptar, independente do formato do corpo, né? Eu quero ter... Aí, eu vou aproveitar, vou usar a dúvida da minha amiga pra perguntar isso. Vocês falaram, por exemplo, que o jeans reto pode ser uma boa opção. Mas o jeans reto vai ficar bom pra todo tipo de corpo? O jeans reto, ele é o que mais favorece todo tipo de corpo. Tanto o jeans reto, como a pantalona, por exemplo. Ai, eu amo pantalona, gente. Principalmente, eu acho que quem tem essa questão do corpo plus size, precisa se atentar muito aos tecidos. Sim. Então, um tecido mais espesso, um tecido mais grosso, ele vai marcar menos. Então, ele também vai respeitar mais a modelagem da peça. Por exemplo, essa moça que tá aqui, não dá pra gente dizer que ela seja um manequim 36. Exatamente. Não, né? Mas ela tá elegante, não tá? Ela tá super elegante. Então, a gente vê uma calça mais pantalona, né? Mais solta, que não marca tanto. Ela tá com uma t-shirt e tênis. Então, ela tá elegante ali mesmo usando tênis. E uma coisa legal de falar também, ainda mais assim, todo tipo de corpo combina muito, deixa a pessoa mais alta e mais slim. Usar também tudo de uma cor só. Essa pegada do monocromático, ele sempre alonga. E se for tons claros, gente, mais ainda. Até porque se você compra um conjunto de duas peças ali, brancas ou off-white, peças corindas que você consegue depois desmembrar e fazer mais possibilidades de combinação. Ah, gostei. E ó, aqui a gente tá vendo no nosso telão uma outra imagem que eu acho maravilhosa essa combinação. que antigamente, eu não sei se vocês são dessa época, vocês são chófens, mas marrom era, nossa, marrom. Agora, os tons de marrom, o beijinho, eles estão super em alta, né? Pelo que eu vejo. E eles transmitem uma elegância absurda, né? Mas eu gosto de brincar que marrom é o novo preto. Exatamente. Marrom é o novo preto, a gente consegue fazer inúmeras possibilidades de combinação. E é aquilo, vai pro caramelo, vai pra essa coisa do nude, ele tem subtons que dá pra gente complementar. E até mesmo usar ali, ó, tudo junto, igual esse look que a gente trouxe aí, de ideia de inspiração, né? É muito bacana, porque daí você vê que ela tá de monocromático por baixo, igual a Dica Fio Dê. Fez uma base toda, né? Isso, fez uma base, mas uniu ali os pontos black, né? Sim. Na composição, fica lindo. Nossa, essa tá linda também. Olha aqui, gente. Ó, isso é uma regata básica. Canelado básico. Ó, a lei tá de regata. É regatinha sua. É regatinha. E por que que a gente olha essa mulher e fala, essa é uma mulher elegante, apesar dela tá de regata? Porque a composição de looks ali, do look, né? A calça de alfaiataria com uma regata, tem o arremate do cinto, tem a sapatilha ali que você tem uma característica mais elegante, a bolsa mais estruturada, um óculos um pouco mais presente, o cabelo bem arrumado, a postura, a gente tem um relógio ali bem discreto no braço. Então, a elegância, ela tá nos detalhes. Seria diferente, bem diferente se ela tivesse sem nenhum desses acessórios. Ia ser muito simples. É, até se ela tivesse, por exemplo, com a regatinha sem o cinto e que a regata por cima da calça. Isso. Exatamente. Essas coisas também vai comunicando esse ar de look mais elegante, viu, Ana? Ah. São esses acabamentos na hora de se vestir que a gente vai trazendo e deixando com mais personalidade o look. Exatamente. Meninas, então tira uma dúvida minha. O cinto tem que combinar com o quê? Ou com nada? O cinto, ele tem que ter conexão com alguma coisa dentro do look ou ele vai ser um ponto de cor. Tá. Por exemplo, vou usar a Lê de exemplo aqui. Ela tá com um cinto no Cherry Red e combinando com o sapato. Pode ficar em tela, Lê, pra gente ver. Então, ela tá aqui com o cinto combinando com o sapato. Ó, sapato, um tom de vinho, digamos assim. Isso! E o cintinho, o cintinho que o Marlon vai mostrar pra gente no detalhe, ele tá praticamente da mesma cor. E antigamente, Ana, você falava que tinha que combinar sapato com cinto, né? É. Não é assim hoje. Não é. O cinto, ele pode ter conexão com a blusa, ele pode ter conexão com o casaco, ele pode ter conexão... Então, aqui no caso, o meu cinto tem conexão com a parte de baixo do meu look. Sim. Com o sapato ali. Mas ele poderia ser de uma outra cor, ele poderia ser só dourado. Poderia ser roxo igual o seu blazer? Poderia ser roxo. Ia me alongar mais também, porque ia ficar toda a mesma cor aqui na parte de cima. Então, o cinto, ele tem que ter alguma conexão ou agregar uma cor diferente no seu look. Agora eu já tô aqui, minha cabeça tá indo, olha aqui, várias coisas passando na minha cabeça. Já falo dessa outra moça, Fernanda. Pera. Agora eu quero tirar minhas dúvidas. A gente tá indo numa consultoria. É. Vamos falar aqui, porque sabe por quê? Márcia Sensitiva. Já viram? Já, já. Márcia Sensitiva, gente, que faz um sucesso tremendo na internet, ela fala assim, vocês já devem ter visto esse vídeo, que é viral. A mulher fala que ela não é promovida, mas ela não lava o cabelo. Já viram? Já. Você fala, ah, vou prender, ninguém vai reparar. Todo mundo repara. A gente, às vezes, acha isso, né? Ah, eu vou aqui fazer um rabo que ninguém vai reparar, vou colocar qualquer coisa que ninguém tá vendo. E elegância tem a ver com isso também, né? Tem. Com esses detalhes. Isso. Cabelo sem lavar, unha sem fazer, roupa rasgada, furada com bolinha. Tudo isso transmite ruídos de imagem. Ruídos. Os ruídos de imagem são o que matam também a elegância de qualquer mulher. Não necessariamente precisa estar extremamente arrumada, digamos assim. Isso. Ah, tá com o cabelo escovado ou com a unha super longa, mas assim, estar com a aparência de bem cuidado. Isso. Até um truque assim que eu uso muito, Ana. Ah, vou contar. Ah, eu vou contando as coisas. Com a truqueira. Vai no truque. Porque eu uso muito quando, por exemplo, não deu tempo de lavar cabelo e tal e tal, não vou deixar o cabelo solto, porque daí ele aparece que tá sujo, né? Eu faço aquele rabo baixo de cavalo ou prendo inteiro num coque, que daí o cabelo tá preso, parece que você tá... Você fez um penteado. Parece que você fez um penteado. Às vezes o cabelo tá sujo e não dá tempo, daí você se ajeita ali e faz a composição. Mas é pior do que fazer um cabelo amarrado de qualquer jeito. É, de qualquer jeito. Tem mais mensagem, Fer? Vamos ver então. O Fernando tá me dizendo que tem mais uma mensagem. Ana, eu posso usar um vestido de lese longo branco de alcinha com um sapato igual o da Bárbara? Eu não sei, mas a gente vai... A Hebe. Eu orei. Ana, eu não sei, mas as meninas vão falar. E aí? Pode. Pode. O mocassin, ele é um sapato hoje que veio pra substituir, às vezes, uma sapatilha ou outros sapatos que antes eram mais tradicionais. E ele veio pra trazer mais modernidade. Então você pode sim usar tanto com mocassin, como pode usar com tênis. Pode usar com a sapatilha igual a da Lê. Ainda mais agora que é outono e inverno, né? Exatamente. Pode usar com bota também. Então, mas o vestido tem que ter algum comprimento específico ou não? Ah, eu acho que seria mais interessante o midi, né? Pra deixar o pé mais amostra. Acho que ficaria legal. Talvez com um ongo, uma botinha. Seria interessante. Pode usar, mistura aí. Muito bem. Fer, o que você falou no meu ouvido que a gente tava conversando e não preste atenção? Ah, ela falou que era pra encerrar. Vou fingir que não ouvi. Deixa pra lá, né? Meninas, obrigada. Eu amei. Obrigada a você. Eu também amei. Adorei. Obrigada, Ana. Adorei. Obrigada. Obrigada.